Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos de volta aqui na Master League da J-League, Wing 11 10, aqui é a Master League japonesa, é uma Master League diferente aqui pra vocês, tá durando já bastantes episódios, eu sei, né, mas vou tentar aqui fazer o máximo aqui pra gente terminar, né, pra gente fazer uma série nova, tá, porque eu sei que vocês estão cansando um pouco, eu também tô um pouco cansado, né, mas eu não gosto de deixar as coisas pela metade. Então, a gente está aqui, hoje vamos à estreia da Copa do Imperador, né, nós vamos enfrentar o Yokohama Marinos pela primeira fase, a Copa do Imperador, o rumo ao bicampeonato, né, que a gente foi campeão na temporada passada, mesmo estando na segunda divisão, né, lembrando que a Copa do Imperador tem times da primeira e segunda divisão, tem até times de faculdade, né, e então é isso. Lembrando, tá gostando da série, deixa o like, inscreva no canal, ative as notificações, se quiser, ajude na chave Pix, vou deixar aí na tela também pelo Valeu Demais do YouTube, tá, mas só de você assistir o vídeo até o final e deixar o like, você já vai estar me ajudando, tá, mas se ajudar eu dou um salve pra você aí nos próximos vídeos, tá. Vamos lá, então, Yokohama Marinos, aqui a gente vai enfrentar, é, apesar de a gente estar sendo casa, mas o campo é neutro, tá, acho que dá pra, dá pra jogar com os caras, né. Nossa, o goleiro dos caras é um outro goleiro que a gente enfrentou o Yokohama Marinos, acho que faz um ou dois episódios atrás, é o Shimokawa, era um outro goleiro, eu acho. Mas vamos lá pro jogo, aqui, rumo ao bicampeonato. Futebols Obrigado. Está aí começa a Copa do Imperador dessa temporada, a gente é o atual campeão, mesmo estando na segunda divisão a gente conseguiu vencer. Lembrando que é jogo único, é campo neutro, esse estádio aí denche a arena, alguma coisa assim, esse estádio aí, mas é campo neutro, ou seja, é partida única, empate vai para a prorrogação, não sei se tem prorrogação ou se é pênalti direto, mas é isso daí, a gente precisa da vitória. E o Yokohama Barinos também, olha como que os caras trocam passe rápido, lá vem aqui Tanaka, olha Ito o carrinho certo na hora certa, os caras estão trocando passe ali muito rápido, cara. Tira Dalito, boa, olha o chute, primeiro lance do jogo, perigoso aí desde o outro momento, olha, ele pegou de primeira, eu sei que pegou mal na bola. Zoro, Zoro, a Maoka jogou na frente para focar, jogou muito na frente, olha, ele conseguiu, tentou ainda fazer o cruzamento do jeito que deu, mas beleza. Olha só aqui, Babel na cabeçada, onde passa essa bola, tá bom. A jogada foi boa, olha, olha, onde passou, quase que o cara coloca a perna ali, olha só, carrinho do Zoro ali, cruzamento para a área, matou no peito, nossa, a puxeta, cubo. Olha a puxeta que o cara deu, matou no peito, jogou meio esquisito, mas teve perigo, né, passou tão perto assim. Jogou, olha ele passando aqui, ó, passou, tocou e passou, boa, Fukai, cruzou para a área, vamos Babel, de cabeça, olha só, conseguiu defesa do goleiro, a chance mais perigosa até agora, nossa, né. Sakahag, boa, a Maoka, jogou para o Fukai aqui embaixo, lá vem Fukai, olha só, deixou o cara no chão, olha o Babel, isso, vamos Babel, bate para o gol, Olha o goleiro falhando, vamos, Fukai para o gol. Hulk aproveitou o rebote, aí começou a travar, estava lisinho, começou a travar. O goleiro conseguiu a defesa, bateu na trave, o Hulk foi ali, conseguiu, olha o Fukai. O Babel correu ali para tentar desviar, o goleiro defendeu, bateu na travessão, olha o Hulk ali, ó, conseguiu empurrar para o gol. Lá vem o Yokohama Marinos de novo, olha o Fukai. Jogou, ó aqui, ó o Hulk sozinho ali, vamos o Hulk, defesa do goleiro, toca para trás, nossa, por que que ele parou? O Hulk, ah, o Hulk tomou um carrinho ali. Final do primeiro tempo, 1x0, só dá a gente no jogo, né, tirando aqueles lances do começo. Nossa, o jogo estava lisinho no começo, começou a travar nos cutscenes já, começou a dar aquelas travadinhas chatas. Seis chutes contra dois, os dois foi aqueles dois lá, da puxita e aquele chute de fora da área do cara. Fukai, Takahagi, olha o Hulk, Hulk aqui, nossa, o Hulk conseguiu pegar, olha o passe para o Fukai, corre Fukai. Parteu para o gol, perigo. Nossa, ele ficou parado ali, deve ser porque o cara estava empurrando ele, olha. Fukai, não, Fukai não, Babel, Babel pegou, vai indo reto, conseguiu desviar do goleiro, vai bater, meu Deus do céu, ele perdeu. Fukai. Cara, eu não acredito que o Coisa perdeu aquele gol, mano, eu ia até pensar em colocar a piada do Ronaldinho Soccer, mas já três vídeos já botou na mesma piada, até que no vídeo passado já foi a mesma piada, né. Cara, como que pode Babel ter perdido aquela? Olha o passe no meio, ah! Ah! Tive que colocar. Lá vem o Corrama Mariano, depois de a gente ter perdido duas chances na cara do gol, os caras vêm para o ataque. Olha os caras correndo, olha aí, o cara consegue ficar com a bola, ainda tira dali. A bola ainda volta, o pingue-pongue de praxe. Ih, vai ser expulso a Maoka! Ah, cara! Quando vem essa cutscene aí do cara empurrou, nossa, pior que eu pensei que ia pegar na hora certa, pegou por trás ali. Lá ele. Mudança do nosso time, Mizu no lugar do Fukai e Bukai no lugar do Hulk. Porque eu tive que mudar a formação, porque estava um buraco ali no meio campo, né. Agora eu deixei só dois atacantes e outros dois eu deixei no meio campo ali, porque só tinha dois meias só. O Babel está desse lado agora. Takahagi, Mizuno. Olha o Mizuno, boa puxadinha, tentou a batida. Olha o lançamento na frente, cuidado. Marcação, marcação. Vamos, Ito. Boa, Ito. E lá vem o contra-ataque. Vamos, Mizuno. Isso, Takahagi aqui no meio. Não tem ninguém junto. Olha o Otani, lateral esquerdo vindo junto. Um dos poucos jogadores que vieram junto aqui. E lá vem o Otani. Tentou o cruzamento. Nossa, ninguém ali junto. Vamos, Mizuno bate para o gol. O Otani não funciona. Nossa, o cara esqueceu da bola também. Final de jogo! 1x0 chorado, mas a gente consegue passar para a próxima fase da Yamazaki na Bisco Cup. E o Kohama está iluminado. Olha, 12 chutes. Os caras não fizeram absolutamente nada no segundo tempo. Os caras deram aqueles dois chutes no começo e depois não fizeram mais nada. Teve até jogador expulso. O melhor jogador foi o Ito. Nota 7. Ele tirou muito ali na zaga. Olha, a AFC Champions League terminou e o campeão foi o Urawa Reds de novo. De novo, o Urawa Reds foi campeão. A gente, próxima partida, vem a final da Oita Trinita pela Liga. Fora de casa. E o ranking da Liga está 66 a 59. Nós temos aí 7 pontos de vantagem. Olha, eu estava vendo aqui. A gente jogou a Copa do Imperador. A gente vai jogar agora contra o Oita Trinita. E logo depois a gente já vai ter a Yamazaki Nabisco Cup. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar só essa partida hoje. Da J-League. Para no próximo vídeo a gente jogar a final da Yamazaki Nabisco Cup. Tipo, só o vídeo. Vai ser o vídeo completo, né? Com a partida inteira. Porque é final de Copa, né? Vocês viram como que foi a final da Copa do Imperador, né? Vocês que assistiram. A final da Copa do Imperador da temporada passada, né? Que foi muito sofrido. Teve aquele gol roubado, impedidaço. A partida inteira para vocês. Então, a final da Yamazaki Nabisco Cup vai ser assim também, tá? Então, eu vou jogar com o time reserva nessa partida contra o Oita Trinita. E na próxima, no próximo vídeo, eu vou trazer a Yamazaki Nabisco Cup aqui completa. Deixa eu dar uma olhada aqui na UFC Champions League. É partidas ida e volta. O Yokohama Marinos ganhou de 2x1 na ida. Só que na volta. Olha, o Rau Reds ganhou de 2x0. Então, o Rau Reds vence a UFC Champions League de novo. De novo, o Rau Reds ganhou. Ele ganhou na temporada passada e ganhou nessa. Então, vai para o Mundial de Clubes de novo. Vamos ver se vai estar já o Mundial de Clubes. O Rau Reds é outro time. E outros dois times ali desconhecidos. Tá, a gente vai jogar então com o Oita Trinita. Eu vou jogar com o time reserva. Todo. Todo reserva, tá? Tá aí, então. O time inteiro reserva, né? Inteiro, inteiro reserva. Até o goleiro eu coloquei. Para a gente, no próximo jogo, ter descansado todos os jogadores. Você vê que tem uns jogadores que já está para cima aqui. Mas mesmo assim. Olha, só o Matsuoka. A gente tem um jogador a mais ainda. O Matsuoka que ficou sobrando aqui. Mesmo colocando todo mundo reserva. Vamos lá então para o jogo. Por conta o Oita Trinita. Totalmente reserva para a gente descansar. Para a final da Yamazaki na Bisco Cup. É a Copa da Liga. Bom dia. E aí 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 Vocês viram que o Itatrini Está na zona de rebaixamento Ele estava em 16º Na temporada passada Ele já estava na primeira divisão Só que ele jogou aquele playoff Do rebaixado Que é o 16º Da J League 1 Contra o 3º da 2ª divisão E ele conseguiu se manter na 1ª divisão Só que agora ele está na zona de rebaixamento Então é perigoso E você viu que de novo está mostrando O estádio cheio Vocês falaram no episódio passado Que é porque está acabando A J League Mas normalmente quando eu sei que enche o estádio É porque a gente tem Tipo, meio que chances de título E acontece alguma coisa O pessoal até falou sobre alguns clássicos Que teve, só que os clássicos que teve Tipo, nada relacionado ao VCL Kobe Então Eu acho que Vai que a gente Começou a gente ser campeão com as reservas Aqui? Olha o Guro Defesa do goleiro Vai que a gente é campeão com as reservas Aqui, né? O time totalmente reserva Devolveu para Yanagisawa Lá vem Yanagisawa Isso, deixou o cara no chão Cruzou para a área 211 vindo Olha só o gol O Guro Eu até reclamei e falei Nossa, o cara nem foi no lance Mas ele conseguiu O peixinho Olha lá Nossa, o goleiro também Está vendo o contrapé Não sei se foi no contrapé do goleiro Ou o goleiro Olha, olha Esse Gipri aqui do Yanagisawa Deixando o cara no chão Deixou o cara no chão aqui Fez o cruzamento baixo Só que não tinha vindo ninguém Olha o Guro O cara ia ajeitar a bola Inclusive O goleiro estava voltando Venha de volta Mizuno batida de longe Olha o passo Essa bola Olha a brigada ali Eu não entendi por que o cara Olha o que Nossa, passou perto Eu não entendi por que o cara pegou a bola E saiu correndo para trás Final do primeiro tempo Nossa, como está travando a Katsini Olha isso 1x0 Os caras nada Fizeram nada no jogo Olha os resultados aqui Olha o Kachima Hunters ganhou Cadê o Gambozaka? Está empatando Qual que é o outro time? O Júbilo Iwata Cadê o Júbilo Iwata? Está empatando também O Kachima Hunters Vai ser o time que a gente vai enfrentar No final da Copa da Liga Tocou para Cagau Aqui embaixo O Guro O Guro conseguiu tirar do cara O nosso cara quase deu um carrinho Vamos para o cara E vai batendo Aí defesa do goleiro Olha Olha o cara Quase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Uns 8 ou 9 jogadores ali Só está o atacante lá na frente Olha só O zagueiro tirou E o Otsuka perdeu Cabeçada foi do Oguro Nossa cara Oguro Lá vem o Guro Cruzou para a área Agora passe para o Yanagizawa Vamos Otsuka Que corte do Otsuka Vai bater Defesa firme do Shimokawa A jogada foi boa agora Ele ia pegar Matar no peito para dar aquela boba Só que o cara estava ali Ele cortou E ficou quase que sozinho Na cara do gol Mas ele estava sem ângulo Um pouco Bukari Tocou para o Oguro Olha o cara lá em cima Isso Yanagizawa Nossa O meu cruzamento foi péssimo Nakano Cruzou para a área Kagawa Olha na lateral direita Veio para o ataque O Kagawa é muito bom Por causa disso Ele vai para o ataque Mas ele volta rápido Aí já voltou O Oguro Está impedido Olha o chute De longe do cara Primeiro chute Deles no jogo inteiro Túlio Não é o Túlio Tanaka Túlio Tanaka Ele é zagueiro Otsuka Toca aqui Olha o passe Para Yanagizawa na frente Muita gente Muita gente Nakano Cruzou para a área Olha o passe Vai tentar o chute Desfendeu em cima Da linha O chute do Bukari O Shimokawa O Shimokawa Está fazendo milagre Para o time do Itatrinita Porque já era para estar Uns três Já Três Quatro a zero Tocou Yanagizawa Tocou a jogada No meio Olha o Otsuka Ganhou ainda Eu não esperava Mas ele ganhou O Bukari Defende De novo O goleiro Cara Esse goleiro Está fazendo milagre Mudanças no time dele Cruzou para a área Olha só Batou no peito Agora é gol Quem que fez o gol Otsuka Otsuka Acho que se não me engano Deve ser o primeiro gol Dele com a camisa De seu povo Eu acho que é o primeiro gol Não sei Tentou a cabeçada Ali o Oguro Olha Matou no frame Nossa Que jogadinha Do Otsuka Falei na cagada Cruzamento Do Mizuno O Oguro errou Nossa Oguro marcado por 3 Olha isso 3 marcando o Oguro Otsuka matou no peito Ele meio que Olha Ele deu um chapéu No cara ali Quase deu um chapéu No cara Matou no peito E mandou de cabeça Bukari Ganhou Yanagizawa Olha só Que corte Boa Olha só Bukari Isso Bukari Olha o cara aqui sozinho Mizuno Bateu pro gol Mizuno Tá aí Travando um pouquinho Nas pedicinhas Pra variar Os reservas Acabando aí Com o 8 a 30 Tá fora de casa É o 8 a 30 Só deu um chute No jogo inteiro Tá no assunto Rebaixamento Passa ali A jogada Entre Bukari E Yanagizawa Olha o Mizuno Sozinho Pegou e chutou de primeira Final de jogo 3 a 0 Que vitória Oguro Otsuka Mizuno Olha só Um chute Os caras deram No jogo inteiro O melhor jogador da partida Mizuno 7 e meio 7 e meio O Kazaki pegou Uma vez a bola Nossa Shimokawa Meshki mereceu 6 aqui 6 e 6 e meio O goleiro dos caras O goleiro dos caras Pegou demais Ó Vamos ver aqui Se aparece quantas defesas Não sei se aparece Não sei se aparece quantas defesas Aqui Corner Ó Chutes 13 Um gol 9 Saves 18 9 no gol E aqui Saves 2 Então ele conta tudo Mas deve ter Seu uns 8 7 defesas Do Shimokawa Defendeu demais Olha a gente Com essas vitórias A gente está 9 vitórias consecutivas Próxima partida Então vai ser a final Da Yamazaki Na Bisco Cup Que é a Copa da Liga Contra o Kawasaki Frontail Vai ser no Estádio Olímpico De Tóquio O Nakamura Foi expulso Acho que ele levou Cartão amarelo Não me lembro É ele foi expulso Não Suspenso por cartões amarelos Então ele não Eu nem lembrava disso Ele não vai jogar Essa final Então o Nakamura Não vai jogar A gente vai ter que achar Um outro volante Então é isso aí pessoal Próxima partida Então vai ser a final Da Copa da Liga Yamazaki Na Bisco Cup Vai ser a partida completa Assim como foi A Copa do Imperador Tá Muito obrigado A você que acompanhou até aqui Deixe lá e se inscreva no canal Até mais